Um borracho, um borracho muito louco Interessante, vem dançar, quero ver geral pular Nesse ritmo gostoso todo mundo vai gostar Joga os braços para frente e comece a andar Com um bêbado muito louco todo mundo vai dançar Na passarela eu vou beber Na passarela eu vou gritar Na passarela eu vou zoar Na passarela eu vou dançar Um borracho muito louco Vem dançar, geral Bande do vinho voltou de novo, uma moda diferente E trouxemos uma múmia para visualar com a gente Sorte uma mão pra frente e a outra para trás Balançando o pescoço, é assim que a múmia faz A bande do vinho vai dançar Na, 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 em geral vai pular Na, 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 prepared A bande do vinho vai dançar Nure se fica Na, 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 em geral vai pular Por favor me diz quem é Por favor me diz quem é É o tigrão gatinha, caçador de tijokinha Mas por favor tigrão, me diz o que você quer Eu quero a sua boca pra beijar na minha boca Eu quero o seu corpinho colado no meu corpinho E o resto tigrão, eu só faço no escurinho Treme o bumbum, dando uma reboladinha E vai descendo com dedinho na botinha Tchutchuca treme o bumbum Mulher cachorra Mulher cachorra Mulher cachorra Mulher cachorra